Olá turminha linda, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aulinha? Então vamos começar, não é? Isso mesmo, sejam bem-vindos a mais uma aulinha e para fazer a nossa oração Hoje ela será cantada, uma música belíssima, vamos ouvir? Pai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente a tua voz Que a Senhora abençoe todas as criancinhas, em nome de Jesus, amor Quero te agradecer pelo dia que nasceu Pela roupa que nasceu, meu alimento, que me deu Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Minha família, o rei Todo que nós viveu, o rei Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Já agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Que naquela, na cruz Tu poderes sofrir da criança Que estou amando a mim Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço quando olho a toda a sua criação Quando eu conto eu percebo que um dia mais me dá Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço porque posso, meu amigo, me cantar Eu iria acordar e ao meu lado, assim, testar Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Quero te agradecer por esta minha canção Louvare a ti por tudo que tem feito a mim Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Eba, e aí gostaram da oração que o coleguinha da musiquinha fez e também da música? Não é legal? A gente falou muito nessa música sobre agradecer Isso mesmo, a gente deve ser sempre pessoas gratas Agradecer ao Papai do Céu por tudo que temos Por acordar todos os dias Pela saúde, por cuidar das nossas famílias E nos dar paz todos os dias Isso mesmo, essa oração foi muito importante E ela reuniu todos os agradecimentos que devemos fazer Então, eu acho que nós já podemos começar a nossa aula E eu acho que você já viu daí Sobre o que será O que é isso? O que será que é isso? Diga a tia, já que você já já vem acompanhando as aulinhas Sobre esse assunto O que é que pode ser isso daqui? Isso mesmo, uma forma geométrica, não é? Hoje, iremos aprender mais uma forma geométrica Você lembra de todas as formas geométricas Que já aprendemos nas últimas semanas? Vamos relembrar? Vamos lá Primeiro, a gente estudou sobre o círculo Depois, o quadrado O triângulo E agora, vamos estudar sobre essa forma aqui Sabe que forma é essa? É o retângulo Parece um pouco com o triângulo, não é? O finalzinho Mas essa daqui começa com o re Retângulo Então, fala com a tia, vamos lá? Um, dois, três Retângulo Isso mesmo Essa daqui, ó É a forma geométrica retângulo Que você pode encontrar em pé Ou então, assim, ó Deitadinha Que também é a forma retângulo Isso mesmo Nós encontramos em vários objetos E até em nossa casa Você sabia também que algumas mesas Tem essa forminha de retângulo? Isso mesmo Você está lembrada aqui? Lá na nossa salinha Lembra, lembra? Aquelas nossas mesinhas Tem esse formato de retângulo? Isso mesmo Além das mesinhas, se você observar Você vai encontrar várias coisas Mas antes de te mostrar as coisas A tia vai trazer uma história Bem legal Que vai contar a história Do menino retângulo Olha aqui, ó O menininho retângulo Que cor é a cor dele? Azul Muito bem A tia, ó Vai te mostrar Que o retângulo Tem a mesma forma De uma folhinha, ó Ele tem dois lados maiores Esses dois lados E embaixo, menores Esse e esse são menores Que também pode ser assim, ó Então a tia vai te contar a historinha Desse coleguinha O menino retângulo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vamos ouvir Vamos chamar a historinha com a tia? Faz assim com as mãozinhas Pirim Enfim Tia Jéssica Conta uma história para mim Vamos começar Era uma vez Um menininho retângulo Que se transformou Em uma folha Que também tinha a forma De um retângulo Mas ele cansou De ser um retângulo E ele queria experimentar Ser outras formas E como a folhinha A gente pode dobrar Ele começou a fazer dobraduras E transformar O seu corpinho Em outras formas A primeira dobradura Que ele fez Foi essa, ó Deixa a tia dobrar Para você ver E olha só Que forma ele se transformou Em um retângulo Ela ainda continuou Ela continuou sendo um retângulo Só que com dois lados, ó Um retângulo desse lado E outro desse E menor do que a folhinha Assim como ela Ele pensou, pensou, pensou E ficou pensando E disse Já sei Depois que ele se abaixou E ficou assim, ó Dobrou Botou a mãozinha no chão Ele pensou Já sei Vou dar um abraço Então ele, ó Colocou uma mãozinha Para o lado E a outra mãozinha Para o outro E ficou assim, ó Vamos lá Deixa a tia marcar Para você ver, ó Uma mãozinha Para o lado As quartias Uma Deixa a tia dobrar Para não ficar pronta E outra mãozinha Para o outro lado Isso, fica assim Desse jeitinho Abraçar Olha só Como foi que ele ficou Se transformou Em uma forma triangular Um triângulo E ele ficou pensando O que mais eu posso fazer Então ele disse Vou levantar Uma perninha Para cima Levantou uma perninha Vamos levantar A primeira perninha E também levantou A outra perninha Para cima Vamos levantar Depois Ele cruzou Uma perninha Na outra Drogou essa parte aqui Cruzou E cruzou O outro ladinho também E o que foi Que ele se transformou Continuou Sendo um triângulo Muito bem E ele ficou pensando O que mais eu posso fazer Ah, já sei Vou me deitar E me esticar Todo Então, ó Ele começou A se abrir, ó E vamos ver No que ele se transformou Olha só O que é Um quadrado Olha só Ele se transformou Em um quadrado Você viu Você viu que ele já se transformou Em dois retângulos Um quadrado Dois triângulos Não foi? E agora ele é o que? O quadrado, não é? Então, ele pensou Já detei Me estiquei todo Ele está se alongando Agora que eu descobri Mas ele cansou E disse Eu vou levantar os braços Então, levantou Um braço para cima Levanta o seu braço E oito Levantou O outro bracinho também E no que foi Que ele se transformou? Em outro triângulo menor Está vendo Quantas formas ele pode ser E ele ficou pensando Já estou com os braços Lá em cima Eu acho que agora Eu vou esticar os braços Assim E começou Esticou os bracinhos Olha só Deixa eu ajeitar aqui Para ficar direitinho Vou esticar os bracinhos E depois que ele esticou Os bracinhos O que foi que ele disse? Ah, estou cansado Vou baixar os braços Então, ele baixou Um bracinho E baixou o outro E olha no que ele se transformou Em um lindo barquinho A Tidia trouxe essa história Para você ver Que o retângulo Pode se transformar Em várias outras formas Se transformar Em quadrado Em triângulo E até Em um barquinho Que tem Aqui no seu meio Um triângulo Mas que é um barquinho Você pode fazer Essa dobradura Com a ajuda Da mamãe E do papai Aí em casa E acompanhar As transformações Do retângulo Tá certo? Essa foi a nossa arte linda De hoje Tá vendo? Que história Tão interessante O retângulo Se alongou Se alongou E virou várias forminhas E terminou Sendo um barquinho Mas agora Eu tenho aqui Objetos Que eu vou Apresentar Para você Que tem a forma De um retângulo Primeiro Se você estiver Na sua sala Dá uma olhadinha Na TV Olha Tidinha aqui Eu estou olhando Também Sabia Que essa TV Ela tem o formato De um retângulo Isso Um retângulo Grande Que a gente pode Assistir por ele Não é? Isso mesmo Então, ó Temos também Porta-retratos Que também Existem em forma De retângulo Alguns alimentos Que a embalagem É um retângulo Inclusive Eu tenho aqui, ó Essa daqui É uma embalagem De leite Olha só E ela tem a forma De um retângulo Tá vendo? Dois lados São iguais São maiores E dois São menores, ó Esse é um retângulo Também Nós temos aqui Caixinhas Eu trouxe uma caixa De um objeto Que eu comprei Eu comprei Uma lâmpada E ela vem, ó Nesta caixinha E eu achei tão interessante Eu digo Vou mostrar pra eles, ó Que também Uma caixa Que você compra Produtos Pra usar em sua casa Essa também Tem a forma De um retângulo E você sabia Que um dia Eu fiz uma pintura Peguei minhas tintas Meus pincéis E comecei a pintar E quando eu terminei Digo que eu descobri Que a minha tela Que eu fiz a pintura Também era um retângulo Olha só Então Cada vez mais Eu fui ficando, ó Admirada Em tantos objetos Que eu consegui encontrar Essa forma do retângulo Achei muito interessante Então Eu quero também Que você aí Na sua casa Se você tiver Os porta-retratos Em forma de retângulo Também tem Alguns jogos De montar Aqui, Jéssica E umas pecinhas Que tem essas formas Você, ó Separa os objetos Que você encontrar Em sua casa Com a forma de retângulo Tire a volta E mande pra aqui Que nós queremos ver Isso, isso, isso E ainda Com certeza Não poderia faltar O quê? A nossa arte criativa Não é? E o que iremos fazer? Nós iremos Fazer um amigo Retângulo Que utilizou Folhas, ó Já cortei A minha forma Tá vendo? O retângulo Aqui eu vou utilizar Canudos Pra gente fazer Os bracinhos E as perninhas As canetinhas Coloridas Pra desenhar Os olhos E a boca E aí você pode usar Ou a sua cola Ou então a fita Tá certo? Pra prender Os canudos Mas agora Eu vou começar A fazer os canudos Os canudos Fazendo as perninhas E os bracinhos Deixa eu te abrir aqui O canudo Olha só Tia vai Dividir o canudo Ao meio Eu vou cortar Ao meio Pra ficar Do mesmo tamanho As perninhas Cortei Olha só Vou cortar outro Que tá dobrando Assim ó Só pra medir Pra que fique Do mesmo tamanho Agora Força, força Eita Ó E agora Vamos fazer Eu vou fazer Desse jeitinho Deixa eu tia Primeiro colocar Os canudos Aqui na parte De baixo Que serão As perninhas Do nosso bonequinho Espera aí Ai Cadê Tia A fita Achei Tia Tia causou Dessa fita Adesiva Porque Ela é mais fácil Pra prender Os canudos Mas já Em sua casa Você pode usar A cola Tá certo? Deixa eu tia Prender Ó Cortei um pedacinho Com esse pedacinho Já vou prender Os dois canudos Deixa eu ver Se vai segurar Esquenda Que eu tô ansiosa Pra ver Eita Que eu já aprendi Tá parecendo Uma plaquinha Não é? Tá vendo? E também Vou fazer Os bracinhos Vou colocar Esse pedacinho Do bonequinho Aqui Eu acho Que a gente Vai precisar Cortar Na metade Uma das patas Que eu já havia cortado Pra não ficar Os bracinhos Muito longos Olha só Que eu cortou Menores Tá certo? E agora Eu vou colar Aqui do lado Daqui a pouco Eu vou mostrar Deixa eu pegar Outra fitinha Essa fita Toda vez Que a tia Puxa Ela se enrola Peraí Deixa eu cortar Essa parte Que amassou Ela não vai Fechar Agora Tem uma parte Vou cortar Aqui ao meio Agora vai Vou prender Aqui um bracinho E outro bracinho Olha só E agora O que é que eu vou fazer? Vou fazer Os olhinhos A boquinha E aí em casa Você vai completar Esse é o seu desafio Tá certo? Você vai cortar Círculos Tá certo? Pra que possam ser As mãozinhas E os pés Tá certo? Deixa eu fazer Aqui os olhinhos Um círculo Outro círculo Deixa eu te aflitar Círculo E a Jéssica Ali ó Só ansiosa Eu tô vendo Vou fazer Um retângulo Bem sorridente Porque eu sei Que aí em casa Você está feliz Em atender Mas na forma geométrica Aqui ó Por aqui Eu já terminei O meu retângulo Mas aí Você vai poder Fazer as mãozinhas E os pés Daquela forma Que a tia te ensinou Tá certo? E também Você pode até Fazer um chapéu Você pode fazer Um retângulo Não Um triângulo E colocar Um chapéuzinho Nele Assim você vai o que? Relembrar Todas as outras formas Que você já aprendeu Tá certo? Pois é Essa foi a minha arte Onde eu terminar Come lá no seu caderno De desenho E preste atenção No seu caderno De desenho Que eu me lembrei E ele também É o retângulo Isso mesmo Os livros Os cadernos Em sua maioria Tem a forma De um retângulo Ó Vou mostrar aqui ó O nosso livro O livro que você usa Pra estudar Pra fazer as atividades E ele também Tem a forma De um retângulo Olha só A forminha retangular Aqui ó Não é? É maior E é um retângulo Vamos fazer A nossa atividade? Vamos lá Na página 175 Olha só Aqui tá pedindo Pra você ir lá Na página 271 E um Vamos lá Achar Ó 271 E olha o que é Que tem aqui Que gato bonito Mas parece que esse gato Tá dividido Não é? Então o que é Que você vai fazer? Você vai pedir Pra ajudar a mamãe Para recortar os retângulos Três retângulos E você vai botar Lá na página E vai colar O gatinho Bem juntinho Aqui ó Dentro desse Outro retângulo Tá certo? Então sua atividade Vai estar concluída E eu quero uma foto Pra ver como ficou O seu gatinho Tá certo? Já está chegando Mais uma atividade Que também tem a forma De um retângulo Nossas folhas Já nossas atividades Também são retângulos Que vai virar assim Que é pra você ó Ficar bem informado De como você vai Realizar essa atividade Tá certo? Aqui nós temos O nosso amiguinho Retângulo Que está muito feliz Com os braços abertos Porque quer te dar Um abraço E o que você vai fazer? Você vai colar Grãos de feijão Aqui ó Em todos os lados Do retângulo Quando você colar Você envia a foto Pra tia E desta forma Você vai estar aprendendo Mais uma forma geométrica Tá certo? Isso mesmo Coloque em prática Tudo o que você aprendeu Aqui Tá certo? Ou observar Na sua casa Tudo o que tem A forma de retângulo Conta pra mamãe Mamãe A TV tem forma de retângulo Mamãe O nosso armário Tem forma de retângulo A mamãe Vai ficar muito feliz Vendo o que você Aprendeu direitinho Tá certo? Isso mesmo Então agora Nós iremos nos despedir De vocês Depois de ensinar Uma forma muito legal E quero te mandar Um beijão E um abraço Bem forte Tchau 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 Tchau